A 13 de Agosto de 2011, o Clube Espetivo Nacional reforçava a sua presença nos concelhos fora do Funchal, com a abertura de mais um núcleo. Depois da calheta, Ponta de Sol, São Vicente e Santa Cruz, era agora a vez de Machico ter uma casa do Nacional, uma forma de levar o clube cada vez mais perto dos seus adeptos. Numa cerimória muito concorrida, ficou ainda mais reforçada a forte ligação e implantação do Clube Espetivo Nacional naquele concelho.